Olá, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, que a palavra de Deus possa ser regada em nossos corações em mais um dia que fez o nosso Deus. Hoje, encerrando a semana, queremos dar continuidade aqui aos salmos. E o salmo de hoje é o salmo 68, um salmo magnífico. E nós vamos meditar especificamente nesses dois versículos que fala profundamente conosco. Que diz assim, salmo 68, verso 19 e 20. Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está o escaparmos da morte. Que Deus, portanto, guarde esta palavra rica em nossos corações. O texto de hoje nos ensina de que o nosso Deus, diariamente, ele carrega o nosso fardo. Talvez você esteja com este fardo pesado nos seus ombros, na sua consciência, na sua alma. O seu coração está ferido, talvez as preocupações do dia tenham atingido você de uma tal forma que você tem ficado entristecido, com um fardo pesado, muitas vezes da culpa, pelo pecado. E a palavra de Deus é magnífica quando ela diz que, bendito seja o Senhor, que dia a dia, ele leva o nosso fardo. Sabe o que nós aprendemos? Que este fardo que nós carregamos não é nosso. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 11, 28 e 29 Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele diz, eu vos aliviarei. Ele diz, tomai sobre vós o meu julgo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para a vossa alma Porque o meu julgo é leve e o meu fardo é suave Então Deus, ele é esse Senhor Ele alivia diariamente o nosso fardo Nós aprendemos também nesse texto Que só o Senhor, ele pode salvar e nos redimir da morte física e espiritual O salmista, ele diz que o nosso Deus é o Deus libertador Ele nos liberta da culpa, do pecado, da angústia, da tristeza, da dor E somente ele, o Senhor, está o escaparmos da morte Só o Senhor pode nos salvar Só o Senhor pode nos redimir da morte Nos guardar da morte física E nos guardar da morte espiritual Que é a maior tragédia do ser humano Fisicamente, sabemos que Deus nos livra em situações Ao qual ele ainda deseja uma missão através de cada um de nós aqui na Terra Mas um dia a nossa vida chegará ao fim E ele nos livra da morte espiritual Porque ele é o nosso salvador Que você confie nesse Deus Ele carrega o nosso fardo diariamente E nos redim da morte Esse é o Deus que nos dá a segurança Que Deus nos abençoe Eu quero orar por você Pai bendito, muito obrigado por este dia Por esta pessoa Que o Senhor esteja confortando Consolando o seu coração Que possamos lançar sobre o Senhor Toda a nossa ansiedade Porque o Senhor tem cuidado de nós Abençoa a nossa vida Muito obrigado por tudo Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Tenha um excelente final de semana Na presença do Senhor Amém